Olha a luta do Marcelão! Olha a luta do Marcelão, olha a luta do Marcelão, olha a luta do Marcelão! Olha a luta do Marcelão! Olha a luta do Marcelão! Olha a luta do Marcelão, olha a luta do Marcelão! Olha a luta do Marcelão, olha a luta do Marcelão! 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 Olha a luta do Marcelão!